Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês essas duas cervejas fantásticas que estão no pacote Beer Basics agora de setembro, tá? Desse lado aqui eu tenho a Three Monkeys I'm Damn Sour, da Three Monkeys do Rio de Janeiro uma cervejaria super bacana que faz sours fantásticas, eu sempre adorei as sours deles, tá? Essa daqui é, já acho que é a quarta ou quinta cerveja dessa série, que é a série I Am que começa lá com I'm Sour, I'm Fucking Sour e por aí vai até Dan Sour uma cerveja que leva pitaia e maracujá, ok? E aqui do meu lado esquerdo a gente tem a locomotiva de Rio Negrinho em Santa Catarina com a sua Crazy Train, essa cerveja foi premiada no Festival Brasileiro da Cerveja agora de 2020 como medalha de prata, não teve medalha de ouro, na categoria American Pale Ale, ok? Então é uma cerveja que é bem legal também, premiada e vocês vão com certeza entender muito bem o que é cada um desses estilos, o estilo American Pale Ale e o estilo American Sour Vamos começar degustando a Sour daqui, que eu acho que é mais leve e vai fazer mais sentido a gente começar com ela A cerveja Sour, gente, é importante a gente dizer, é meio que a união de vários estilos no guia que são ácidos, né? Então a gente pode falar em Sour de uma forma genérica, né? Como várias cervejas ácidas Essa daqui é o que a gente pode chamar de American Sour, que leva frutas, um estilo que permite e que tem vários estilos base, pode ser qualquer estilo base do guia com fruta e que seja ácido e essa é a característica principal Ela é o que a gente pode chamar de Kettle Sour, uma Sour feita na panela de fervura na cervejaria Você acidifica toda ela lá, então você está fazendo a cerveja, você interrompe na hora de ferver, antes de ferver e você acidifica ela com bactérias láticas e tudo mais Quando ela chegar no pH certo, na acidez certa, você continua o processo, ferve e depois fermenta Então é um método bastante seguro de fazer esse tipo de cerveja Olha, uma cerveja que a gente tem aqui de uma cor avermelhada por conta da adição da pitaia, né? Uma cerveja bem interessante, uma cor bonita Ela não é brilhante, ela é levemente turva Ela fez uma boa espuma e cedeu rápido Como a gente já falou em outro vídeo aqui A espuma na Sour é um ponto que realmente a maioria das Sours não faz uma grande espuma por conta da acidez, faz sentido, tá? E o aroma de maracujá aqui é fantástico, é explosivo, né? Maracujá bem maduro, maracujá de fruta Uma pegada aqui também da acidez, desse lático comum em iogurte natural Bem, bem interessante Saúde! Uma cerveja que a acidez se destaca muito A sua boca fica salivando Ela é super leve, refrescante, ideal para um dia quente, assim, para se refrescar Uma cerveja muito saborosa, o maracujá vem com tudo De corpo baixo e final bem seco Cerveja fantástica, uma American Sour típica do seu estilo É bom aqui para quem quer entender e até mesmo aprender a gostar de cerveja sour Que ela é bem legal Nossa segunda cerveja que a gente vai degustar aqui É a Crazy Train, ok? Da Locomotive de Rio Negrim O estilo American Pale Ale, gente, é considerado o primeiro hop beer, né? O primeiro estilo lupulado norte-americano Ele nasce, na verdade, com a cervejaria Anchor em 1978 Quando eles fazem pela primeira vez a Anchor Liberty Ale, tá? Antes disso, não era assim tão comum nos Estados Unidos Você ter cervejas com tanto foco no lupulo E a partir disso, toda uma escola cervejeira é criada, né? Hoje, os americanos, a escola americana é muito caracterizada aí Pelo uso do lupulo norte-americano cítrico frutado Então a gente tem aqui, ó, como vocês podem ver Uma cerveja de uma cor dourada, também turva Ótima formação de espuma, né? Temos um espumão aqui bonito, olha só E o aroma de lupulo aqui prevalece Algo como maracujá e grapefruit, né? Que é a toranja, bem interessante Uma pegada aqui leve de um malt tostado Algo suavemente tostado E ainda tem esse frutado um pouco maduro De frutas amarelas Algo como um pêssego ou um damasco Cerveja de amargor limpo Muito gostosa, tá? Esse amargor é limpo, refrescante Não tem a distringência, não tem racha Que é aquela aspereza na língua O dulçor é baixíssimo, né? O final é seco Uma cerveja que na boca ainda traz mais frutado Mais evidente esse maracujá, essa toranja Bem legal, bem gostosa O corpo aqui é médio Uma cerveja também bastante refrescante Legal também pra quem tá começando Essas cervejas mais amargas, tá? Então ela tem um amargor Que é médio, médio alto Mas ainda bastante controlado Faz bastante sentido com o conjunto Torna a cerveja muito fácil de beber É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Quem já é assinante recebe essa cerveja Sem precisar se preocupar No comecinho de outubro agora, tá? E quem não é assinante Por que você não é assinante ainda? Olha a cervejana que a gente tá mandando, né? Tem cerveja boa pra caramba Assina aí Entra lá no bardocells.com E assine o Clube Bar do Céu Eu tenho certeza que você vai gostar Tá bom? É isso, galera Até mais